Mãe Mãe Obrigado pelo que fizeste a mim Quantas vezes tu ficaste sem dormir Esperando até a hora de eu voltar Mãe Na verdade não sei como agradecer Pelo menos uma frase vou dizer Eu te amo, amo, amo pra valer Mãe Não existe nesse mundo nada igual Do que ter o seu carinho maternal Eu me sinto uma criança em suas mãos Deus Te abençoe e te dê saúde Mais Que seus dias nesse mundo tenham paz Eu te amo Para mim tu és demais Mãe Talvez eu nunca tenha me expressado desta forma Da forma que vou falar agora uma frase Que é a única que eu encontrei que encaixava bem Nesta canção Não precisava dizê-la Pois tu sabes Que essa frase é verdadeira E nesse seu dia eu quero Que Deus Sele essas palavras no meu coração para sempre E no seu também, Mãe A frase é Eu te amo Eu realmente te amo Parabéns, Mãe Mãe Não existe neste mundo nada igual Do que ter o seu carinho maternal Eu me sinto uma criança em suas mãos Deus Te abençoe e te dê saúde Mais Que seus dias nesse mundo tenham paz Eu te amo Eu te amo Para mim Tu és demais Eu te amo Obrigado, Mãe Que seu dia seja abençoado Não só o seu Mas de todas as mãos do mundo Parabéns, Mães Parabéns, Mães Parabéns, Filhos Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Que seu dia seja abençoado